Hum, com muitos ófãos da TV Globinho, agora serão os ófãos do Bom Dia e Companhia. Sai do ar após 28 anos. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, muita gente cresceu curtindo a TV Globinho na Globo e o Bom Dia e Companhia no SPT. E após 28 anos, sai do ar nesse dia 1º de abril o Bom Dia e Companhia, que era comandado desde 2015 por Silvia Abravanel. Passaram por lá Yudita Machilo, Priscila Alcântara, Maísa Silva, Eliana, muita gente legal nesses 28 anos. Acaba o último programa de desenhos da TV aberta brasileira. Silvia Abravanel deve ganhar um programa nos sábados do SPT. Não fiquem tristes que ela já está voltando. E aí, gostou da novidade? O primeiro impacto vai substituir o programa. Bloco Social Notícias.